Bom, chegamos aqui no centro da cidade, aqui no Havaí, no Honolulu, e pra comer, né? Em direção a outro local que a gente tá indo. Só que a gente tava indo pra um restaurante e não tem parking, não tem estacionamento. Não é simples e não é comum, achar isso, né? Eu sempre defendo que nos Estados Unidos tem bastante estacionamento, bastante lugar pra parar o carro, sem problema nenhum com isso, mas aqui nessa cidade não. E lembra muito São Paulo, só que uma cidade muito mais bonita aqui no caso, porque as coisas são bem estruturadas, mais clean, ok? Enfim, vamos dar um rolê agora aí pra uma cidade. Estamos conversando agora no vlog, visitando uma cidade, sem ser uma praia do Havaí, né? Uma cidade. Eu achei que a gente estivesse em Honolulu, mas não, a gente tá em Waikiki. E agora esse é o primeiro contato que a gente tá tendo com a cidade, fora do carro, né? Tá aqui, vocês estão tendo noção da cidade, junto comigo, ok? Muito bonita. O interessante é que, vocês vão perceber, que a cidade é bem clean. A gente tava vendo isso, porque não tem afiação dos postos, não fica exposta pro bar da terra, eu acho isso bem bonito, né? Vamos dar um rolê aqui. Qual vai ser agora? Não sei, se querem comer ou não. Ah, vamos comer, primeiro vamos comer. A gente vai vendo tudo aqui. Você quer ir no Cheesecake Factory ou achar um outro restaurante? Ah, não importa. O primeiro que você tem, vai ser. Bom, o Cheesecake Factory é ali. Cheesecake Factory, você vai? Ah, claro. Vamos ver. Bom, vamos dar um rolê enquanto isso. Aí vocês vão vendo, vocês vão perceber, porque realmente aqui tem muito, muito asiático, né? Tinha até dito no outro vlog da gente, por quê? Que é brasileiro também. Não, não me diga. Mas tem muito asiático, por quê? Porque essa ilha aqui tá na mesma distância dos Estados Unidos, que digo, do continente mesmo, pro Japão, né? De viagem. Então, vem muita gente pra cá. Aí a gente tá numa área bem chique aqui, tá? Tem todas aquelas Dior, aquelas tendes, né? Marcas bem chiques. Tem California Pizza Kitchen também, você não gosta? Mas você gosta? Eu vou. Cara, você escolhe, eu vou de vocês quiserem. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você não sabe como você erra com o teu corpo, com o teu shape, com a tua saúde, não tendo hora pra comer. Tipo, ah, só come com que tá fome. Tá até errado, cara. Você tem que habituar o teu corpo a ter um schedule. Ah, não, eu sei, mas eu não tô com fome, eu não vou comer nada agora. Mas você só vai conseguir ter fome quando você começar a comer, mesmo sem fome. É o que eu faço. Bom, anyway, let's go. Cê tá achando um japa, então. Vamos num japa? Eu acho que o japonês é mais pra noite, mas... Ok, então. Então vamos lá. Ok, temos um pombo. Andressa quis que eu filmasse o pombo tomando um pouquinho de lama. Tá ótimo. Bora, conhecendo a cidade, galera. E aí, onde que a gente tá indo nesse momento? Verão, já decidiu? Sim. Não, no restaurante. Olha aí, ó. Onde? Cheesecake. Bom, chegamos no restaurante que Andressa queria vir, tá vendo? Cheesecake Factory. É um restaurante super comum, porque a gente tá sempre indo nele também, onde a gente mora. Olha que lindo. Let's go. Deve ser bonito esse shopping. É, é. Bom, o Verão decidiu sair e caminhar com o Gavin, enquanto eu e Andressa a gente vem pra cá, todo mundo comer. É, que é impossível você ficar na Andressa com fome. Ah, sou eu que tô com tanta fome? Não, eu não tô com fome, não. Deixa eu mostrar pra vocês as tortas que tem aqui. Olha, esse doce de leite, ó. Olha, agora que me engorda. Pronto. Faz tempo que a gente não vinha pra um restaurante, ficava só numa mesa pra dois. É, é verdade, a gente vai ter que fazer muito disso a partir de agora, né? Ah, é o meu costume, Andressa. Vamos rodar o mundo, né, amor? Vamos embora. Ok, saímos do restaurante agora, acabamos de comer. O Breno resolveu comer em outro local, o Andressa tá tentando entrar em contato com ele, que ele tá comendo no restaurante lá mesmo. Pra que lado mais ou menos? O Breno tá na praia, ele vai me mandar a localização dele. Tá longe daqui? Na praia? Ah, vamos andando então. Ele andou bastante, ele falou. Ah, então tá longe, né, pô? Não tá longe? Eu falei, tá longe daqui? Não, mas ele andou bastante. Quando ele fala que andou bastante, você sabe como é que é jovem, né? Vamos embora. Acho que a gente não anda. Eu sei porque eu sou um. É. Então agora você tá tentando achar ele. A gente tá indo, ó. Pela localização dele, né? É, ó. Ele tá quanto tempo daqui? Oito minutos? É. Então dá pra gente conhecer um pouco da cidade. Cara, achei tranquilaça, né? É. Bem arborizada. Eu achei que é muito parecido com Ipanema Leblon. Não, peraí. Só que aqui ainda é mais chique, lógico. Cara, eu gosto de Ipanema Leblon, porque eu já morei lá, inclusive. Sim. Mas na boa, nas suas devidas proporções. Sim. Ó, tá vendo que tem muita gente andando sem camisa? Provavelmente voltando da praia. Tem gente com roupa de praia aqui, né? Andando de chinelo. A gente deve estar bem perto da praia. E como vocês veem, é uma praia bem diferente das que a gente está acostumado. Porque os prédios têm esse do lado. É, a praia é ali, eu acho. Então, eu nem sei onde é que tá a praia, tá? Por quê? Na nossa direita ou na nossa esquerda? Na nossa direita. Na nossa direita? Então é pra cá. Porque eles estão indo pra praia, que tá vendo? É, é, é. Alguns centímetros depois... Aqui, ó. Acabamos de achar. E, tipo, eu pausei e dei play de novo. A gente estava do lado mesmo. A gente vai ficar um desses hotéis aqui também. Mas aí o Breno preferiu escolher aquele de lá. Que é mais paradisíaco. Em vez de ir na cidade. Se duvidar, é até esse aqui. Não, eu preferi ir lá onde a gente ficou. É, aquilo é top. Porra, bem melhor. Porra, eu não sei se essa praia é grande. Eu queria ir lá. É pra lá. Vamos lá. Não, mas... É, bom. Ó, um cheirinho de mar é gostoso aqui, né? É, legal. Não, é engraçado que a gente está do lado do... Quer dizer, a gente está no centro, praticamente. Uma praia... Bem gostosa. Bem gostosa mesmo. Olha, cara, eu saí da calçada andando na areia, realmente, ó. Da praia aqui. É a rua do lado, ó. É isso que está acontecendo agora aqui. Bora. Enquanto o Andressa está vendo, falando ali com o Breno, eu vou aqui, ó. Nesse spot daqui, só pra gente dar uma olhada de jejum, porque eu também estou curioso daqui. Olha, aqui a gente percebe que tem meio que um piscinão, tá? A água é bem limpa, galera. E tem que ter essas rochas aqui, esses quebra-mares aqui, né, pra poder proteger das ondas. Porque aqui, quando venta, cara, fica muito forte a água. Então não dá. E mesmo assim tem gente pegando onda, tá vendo, ó. Lá no outside, ó. Porra, não tem nenhum. Eu vi os caras pegando onda, os caras entrando com prancha, né? Ah, está rolando umas... É, tem sim, ó. Lá atrás tem. E aí? Fala. Fala. E aí, Breno? E aí? A gente estava agora num restaurantezinho japonês, olha, bem ali no canto, olha. Bom? É, muito legal. Ah, se não for, eu falei japonês. Mas você comeu comida japonesa? Não, eu comeu. O ramen é japonês, pô. É verdade, é, eu comeu rabo. Tá, tá bom. E aí, gostaram da praia daqui da cidade? Cara, gostei, mas eu preferi a de lá. É. É, aqui o que acontece é que aqui é muita gente, né? Mas precisava que parece que a galera que está aqui esquece que existem as praias a 30 minutos daqui que são paradis ricas. Cara, lá tem muito mais praia do que aqui. É. Tipo, muito mais. É, mas aqui é gostoso. É, legal, mas... Se você quer ver gente, é aqui. Realmente, a vida noturna daqui deve ser bem mais ativa, né? É. Porque a vida noturna de Havaí... Mas acho que Havaí não combina tanto com vida noturna, né? Acho que é mais... É, é, mais... Sol e praia. É que eles botam umas bicicletazinhas pra alugar aqui, né? Acho legal isso, né? Aliás, é bem comum aqui nessa região. Eles alugueljam essas barques elétricas e de patinete. Aí, ó. Se liga, galera. Olha o ônibus aqui, ó. Passando. E sabe uma coisa legal também? Tem muita gente andando no meio da... Ah, por exemplo, aqui tem a galera que trabalha, né? Então tem muita gente vestido social. E ao mesmo tempo tem muita gente de prancha, cara. É uma coisa bem incomum, Andressa. É, total. Tipo, imagina, cara. É, porque é misturado assim. Eu nunca pensei numa coisa... Cara, coisas curiosas que eu tô vendo aqui no Havaí. Eu nunca na minha vida vi um local onde pudesse ter galinhas livres. Cara, você já viu muitas galinhas, galera, mas livres na rua. Do meio que aqui na cidade não tem, né? Pra lá, pra dentro, em direção a Rondondolo, não tem. Muita. E, pô, surfistas andando no meio do centro da cidade, local de trabalho. Muitos. Ó, você liga aqui nos prédios, olha como é que eles são. Prédios altos, chiques. Não tem fio. Não tem fios expostos nas ruas. Isso eu acho muito bacana. Tem muito jardim assim, né? O peito. Não, a cidade é, tipo, extremamente verde. Aliás, isso é típico, típico do Havaí, ok? Muitos locais aqui com verde, mas tipo verde pra caramba. Eu sei que muita gente vai falar, não, o Brasil também é chique de verde. Mas aqui é muito arborizado. Fora os locais que não são cidade, como onde a gente tá, por exemplo, hospedado. É só, cara, mata atlântica mesmo. É tipo, é selva mesmo, cara. E era exatamente assim que eu imaginava. Não sei se você também pensava. Também, também. Eu pensava que o Havaí seria exatamente isso, né, cara? Tipo, muita selva e surf pra caramba. E acertei. Era exatamente isso. Só que eu não imaginava a cidade. Só que a cidade tá muito bonita, hein? Essa cidade é uma das mais bonitas que eu já vi até agora. Tá muito arborizada. É, mas... Os prédios muito bonitos, as lojas são bonitas. Ainda prefiro, eu ainda prefiro Orange County. Prefiro, por exemplo, São Clemente, a cidade que eu moro. Aqui tá muito bonito. Tá bom. Só que aquele negócio também, não dá pra comparar porque São Clemente é uma cidade menor. Mas é mais bonita que essa aqui, na minha visão. Enfim. Outra coisa que eu reparei aqui é da arquitetura. Tem muita influência japonesa e coreana também. Os prédios, assim, mais pra dentro, é bem parecido com o japonês e coreano também. Pera aí, deixa eu entender. Como que você sabe disso? Você já foi no japonês? Tá vendo isso? Andressa é uma perita agora em arquitetura japonesa, asiática, de tanto assistir dorama. É isso. Eu gosto muito. Pera aí, vamos aonde agora? Entrar aqui? Tem aqui. É um shopping. É bem em clima, bem em clima, vai. Oi? Não, você tá na vibe dos colares? Não, eu gosto desses relógios aqui. Olha os colares, ó. Tem anel masculino também. Bonita essa aliança aí. Aliança? É alguma direta? É uma aliança. Bom, Andressa, uma coisa importante pra falar que ela conheceu sobre o Waikiki. Fala aí. Aqui, ó, é uma área sobre força também. É uma área que tem muitas lojas de roupa chiques, né? Grifes. O que mais que tem aqui? Porque eu tô vendo aqui. Você tá vendo? Eu já era porque você sabia. Ah, tem um zoológico aqui perto. Tem que estar com um criançado, dá pra levar. É muito legal. Se a gente for com o seu machucado, não podem segurá-la lá? O que mais? Tem mais alguma informação? Tem, tem várias aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, nesse zoológico, ele tem a... Como é que fala? Aquele dragão de Komodo, né? Quase. Vocês sabem o que eu ia falar, vamos ficar quieto. Ai, meu Deus. Tem mais aqui, deixa eu ver. Tem muita vida noturna aqui, né? Como eu já tinha falado. E é isso, é, muita loja. Faz sentido ter vida noturna. E deve ser uma vida noturna bacana, misturada com praia. Sim, e dá pra perceber que tem muita loja aqui, gente. Deve ter loja de todas as marcas do mundo. Pela quantidade de loja, de shopping que tem aqui, tá completo. Tem, tem bastante. Olha o meu cocô ali, ó. Ah. Michael Kors. Agora assim, Andressa, explica pra galera onde que a gente tá hospedado e mais ou menos onde que a gente tá agora, nesse momento. Só pra galera se posicionar. Porque, por exemplo, o pessoal tá ali e vai falar assim, pô, eu vou pra Vaí. Onde que eu vou ficar? Onde você sugere o pessoal ficar? Bom, depende, né? É, depende muito de cada um. É, por exemplo, a gente prefiriu ficar na parte mais parada de seca da ilha, que é lá pro lado de... Toronto Bay. É, Toronto Bay. É o hotel que a gente ficou ficando ali na região de Toronto Bay. E onde fica a praia, as praias todas que... as praias conhecidas, pra surf, né? É, como é que é aquela aqui? Pipeline, Sunset, Waimea. Só que a gente tá aqui, nesse lado da cidade, a gente tá aqui... 50 minutos, 40 minutos, não sei. Acho que eu tô tranquilo. Mas nessa faixa aí de grandeza. Foi uma viagem tranquila, bonita pra caramba. Não tinha que falar, o caminho é lindo. O caminho é maravilhoso pra cá. Pra quem gosta de pegar carro e fazer... é um bom passeio. Aliás, vir pra Bahia e não pegar... não pegar o carro e dar a volta na ilha... Putz, cara, é loucura. Porque é aí que você começa muita coisa linda. E a qual a Andressa falou, a gente tava vindo pra cá, a Andressa falou assim, pô, isso parece a ilha do King Kong. Aí, galera, a Andressa falou que isso aqui parece a ilha do King Kong, ó. Eu acho, essas montanhas lá atrás... parece o King Kong, total. Aqui do seu lado? É. Não, a Andressa não parece. Ah, eu acho. As crianças também, a gente viu que a criança vai amar. É, é. E pro outro lado que a gente estava, indo de direção pro lado, você tem aquelas praias de Pipeline, Waimea, Sunset. Só que as praias são mais cheias, eu acho. Aí, quando você vem pra cá, cara, as praias são vazias, tranquilo. E, tipo, a mesma distância... Não, ao contrário. Quando você vem pra lá... Não, quando você vem pra cá, pra esse lado de cá. Aqui tá cheio aqui. Não, não, amor. No caminho pra cá... Ah, tá. É o que eu tô falando. Super vazio, né? Super vazio, e assim, eu não... Como que os caras não usam a praia do lado de lá, né? Porque a gente vem... Enfim, é porque de repente não tem tanto point pra surf, né? Ó, e uma informação, a gente tá no Turtle Bay Resort. Então... Não aqui, onde a gente tá hospedado, tá? Só vocês saberem. Mas, assim, o que você fala pros caras? Se eles virem pra cá, acho que depende do perfil de cada um. É, tem gente que gosta... Mas se você quer... Se você tá solteiro, às vezes você quer ficar aqui na cidade, é bem legal. Muito bonita a cidade. Não, tipo mais pra vida noturna, né? Pra vida noturna. Gosto de estar vindo com família, né? Pra paraíso, aí eu recomendo lá, né? Aqui também tem uns satélites bem legais. Mas eu recomendaria, né? Se você quer sentir aquela vibe do Havaí mesmo, é pra lá. É pra lá, pra onde a gente ficou. É a região mais de... Onde tem céu, onde tem surf. Enfim, vamos continuar dando colé por aqui. Pô, eu tô tentando descobrir o que é isso aqui. Odissei. O que é isso, cara? É tudo que é surf. Não, você tá falando Pokémon, né? É. Não, não é isso, não. Não tô falando de mostrinhos, não. Tô falando ali dentro, ó. Ah, é? Onde os caras estão, tá vendo? Flipeirão, meu, acho. Ó, a gente anda aqui. Todo local tem essas músicas, ó. E aí, amanhã? Todo lugar é música havaiana, cara. É bem aquela vibe fenda do biquíni, sabe? Ah, legal. Esse shopping que a gente entrou aqui, tá vendo? Ele atravessa todo o quarteirão. É um quarteirão bastante, porque a gente andou bastante. É um quarteirão grande, né? Porque a gente andou bastante. Isso tem que falar. Então vamos ver o que tem do outro lado aqui. Breno e o Gavin, não sei onde foram parar. Onde a gente acha eles. Música brasileira? Sim. Cara, tá tocando música brasileira aqui. Cara, quais são as probabilidades de você encontrar música brasileira no meio do Havaí, no meio de um shopping aqui? Tá aí respondendo perguntas se nos Estados Unidos toca música brasileira? Primeira vez que eu escutei. É que vocês não estão ouvindo, mas tá rolando. O samba. Depende dessa vibe também. Havaiana, será que tem alguma loja brasileira por aqui? Ah, com certeza. A gente tem loja de açaí aqui. Mas pra tu tocando essa música aqui, será que tem? Ah, é possível. Aqui nesse mall que tem também. Quer ver? Vamos ver aqui. Bom. Enquanto tá rolando a música, você tá vendo aqui o mapa. Cara, eu dou um prêmio pra quem identificar essa música. Você não conhece. É bonita. Bom, a Andresa me puxou pra entrar de novo no shopping, porque ela não quis sair do outro lado lá, porque ela tá comendo de se afastar muito do Breno. É, é longe, né? Pô, mas that's intention. Ó, aqui pra quem gosta de comida asiática tem muita opção, viu? Muita opção. Ou pra quem gosta de asiático também tem muita opção. Ah, é, também, né? Os dourão estão aí. Você tá sanhada, cara, eu tô falando. Ó, isso aqui que é preservação, galera, tá vendo? Árvore no meio de um shopping. Achei maneiro pra caramba. A Andresa acabou de avistar uma feirinha. Vamos ver a feirinha. Vamos ver os pretos. Onde você tá vendo a feirinha aqui? Tá indo, mas onde você tá vendo a feirinha? Aqui, ó, na frente. Ah, olha, é uma feirinha. Caramba, Deus, você tem um ferômetro. Vai ter que ter tudo de feira. Ah, isso tem muito também lá no Rio de Janeiro. Parece, sei lá, Praça General Osório. Sim, muito legal pra quem gosta de aula. Não, é impossível. A gente tá andando numa feirinha, Andresa não comprou alguma coisa, olha só. Tem que levar um subinheiro, tá bom. Cara, é só você comprar no Rio de Janeiro e falar que comprou aqui. É só você comprar no Rio de Janeiro. Oi, eu amo você. Oi, eu amo você. Vou pegar um abridor. Pode ser, esse aqui, ó. Um abridor? Um abridor, por favor. Hum. Um abridor, por favor. 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 Qual que você achou? Vou levar o outro. Sim, você pode levar a todos. Cinco dólares cada abridor. Andresa levou três. Pra dar diferença entre seis. Acha a garrafa pra abrir. E eu que sou consumista, hein. Olha a cara dela, cara. E posso te falar? Vai por mim, galera. Ela não levou pra ela. Sabe por que que ela levou? Porque ela tava com pena da mulher. A mulher falou, é baratinho. Ela perguntou, quanto que custa a mulher? Não, não se preocupa com preço. A empresa, ah tá. Eu juro que é assim. É que vocês não entendem. Quanto que custou? Foi quinze, né? 20 dólares eu comprei. Um chaveiro e três. Ó, quer ver, ó. Comprei três. É bom que eu tenho três casas. Eu levo um pra cada casa. É isso. É necessário um abridor. Havaianas. E é um imã também, ó. Que legal. Aí você pode prender um no outro. Aí você abre duas garrafas ao mesmo tempo. Ah, é? Bora. Vamos continuar andando aqui. Eu queria comprar uma camisa pra você. Pois é. Eu tô sem nenhuma, né, Andressa? Vamos onde? Vamos ali, ó. Andressa, eu quero CD de Playstation 1. Acha pra mim. Olha a questão de camisa. Caraca, você acha que eu nem sei legal. Quer ver uma? Quer ver uma? Não, não, não. Por quê? Olha, é bonito. Andressa, eu não sei se eu vou usar. Bom, se eu vou usar, seria só pra viagem, né? Ah, tá bonita. Não, eu vou parecer o Vlad, Andressa. Eu tô fora. O que é o Vlad? Do área secreta. Ah, vai ser bacana. Nada disso. Ele se veste igual um velho. Eu não sou assim. Não, né, não. Hum, temos uma referência aqui, ó. Do fim. Ih, olha essa. Essa é melhor. Cara, o que é isso aqui? Peraí, por que tem esse poxa do Vegeta aqui? O que? É o chapéu do Luffy, parece? É o chapéu do Luffy. É o chapéu de palha. É. E é literalmente um chapéu de palha, né? É. Aliás, tem outros chapéus ali de cultura pop. Ó, tem um ukulele aqui, maneiro. Ah, legal. Ah, aqui tem... Olha isso, cara. Pô, que legal. Aqui, ó. Tem isso. Eu tô vendo. É um mini action figure. Caramba, onde você achou isso, cara? Cara, pode, cara. Os caras, será que fazem na mão? Não, olha o Biden. O quê? O Biden. O Biden, o cara pegou a estátua do Muha e fez o Biden. Cadê? Cadê? Boa, né? Boa. Maneiro, né? Olha esse, ó. Não sei se vocês não fariam coleção aqui. Eu faria. Só que tem preço, não tem, né? Aqui, ó. Dois por dezoito. Isso? É. Esse é o chaveiro. É, o chaveirinho. E esses bonecos? Não sei. Cara, sacanagem. Tá maneiríssimo. Esse daqui, ó. Cadê? Esse look daqui. Aí, galera. A gente acabou de chegar aqui. A gente separou do meu pai. Eu e o Gavin. Veio comprar açaí. Obrigado. E quanto foi? 28 dólares. US$ 1 dólar. Deu 28 dólares. Dois açaí. É, assim... Eu tô vendo ali. O que o Gavin pegou... Foi 14, ou foi 10, né? Então... É carinho, eu achei aqui. É carinho, eu achei aqui. É carinho aqui ou na Califórnia? Calif... Uh, aqui. Aqui? Não. É, realmente, é o que eu achei. Açaí aqui é mais caro, gente. Galera, eu quero perguntar agora pro Gavin. Qual é a diferença, do you think, da açaí aqui para a Califórnia? É muito mais caro aqui. Ah, realmente? Provavelmente tem muito mais açúcar. Hum... E tem menos granola aqui. Oh... Tem geralmente mais granola. E, tipo... E, tipo... E, às vezes, eles são, tipo, tão grandes aqui na Califórnia, também. É verdade. Sim. Eles dão muito pequenos aqui. Sim. Mas, eu não sei. É bom. Eu acho que talvez o açaí é um pouco gostoso aqui. Aqui? Sim. Mas, talvez, eles colocam mais açúcar. Sim, eu sinto, sim. E sobre as frutas? São mais frescos ou são a mesma coisa? Hum... A mesma coisa. Bom, saindo ali agora do... Do açaí, olha o que eu achei, galera. Aquele robô da Tesla. Bizarro isso. E, ó... A Tesla era bem ali, descendo aqui pelo shopping. Cara, olha... Olha esse shopping, galera. Cara, e continuamos a andar. Não acaba isso, não. A gente... Andressa meteu a gente num buraco negro. Sim, eu adorei isso. Que é outro universo. Leva a gente pra outro universo. Se a gente vem pra outro lugar, a gente tem que levar alguma coisa. Lógico. É lógico. Quando a gente vem pra algum lugar, a gente tem que levar alguma coisa. Cuidar daqui. Aham. Sei. Que papo, Andressa. Que papo, Andressa. Capinhas? É. Ah, é verdade. Capinhas de madeira. Que lindo. Achei chique. Será que tem pro meu? Não vai ter? Não, pro seu eles não fazem. Eles sabem o que é seu e não fazem nenhum pra você. Meu é 12 Pro, então vai estar mais assim. Nossa, cara. Que mulher véia. É engraçado quando acontece isso, a gente percebeu no meio de ontem. Tem mais placas antigas, né? É, isso é bacana pra... Ah, Mulher Maravilha ali, ó. Prefeita. Aonde? Fica embaixo aqui, ó. Uau, que maravilha. Homem de ferro e o... É. É uma merengue. É, exatamente. Há uma merengue em cima. Chegamos no ponto que a gente estacionou o carro. Daqui a gente vai em direção a outro ponto, e Andressa tentando encontrar com o Brenno, ali atrás. O Brenno tá atrás da gente... Na verdade o Brenno tá naquele mal que a gente acabou de passar. Caraca, olha o carro. Consegue ver? Lógico que consegue, quem não consegue sou eu. Vai ser um magnato aqui, hein? Vai não? Fiz aí. Ah, o cara veio me buscar. Que maneiro. Não sei. Acho que eu vou entrar. Estamos de novo dando rolê. Não sei mais em que direção da praia, porque eu já me perdi. Mas sério, vocês estão conhecendo a cidade junto com a gente. Ai, é. Mentira, já achou? Já achou? Eu acho que vocês podem terminar, meu irmão. Certo? Então diga algo. Diga tchau. Tchau. Tchau, galera. Não se esquece. Se inscreve no canal, o conhecê é um rolê aqui. Ah, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui mesmo. Tá, tá bom. Ativa o sininho e vamos continuar postando, que essa saga do Havaí vai continuar. Tamo junto pra caramba. Galera, deixa os comentários aqui, manda um desafio, qualquer coisa que eu vou trazer pra vocês, ok? Uhul. Valeu.